Olá a todos, como é que vocês estão? Eu sou a França Felice, sou a Alisson, sejam muito bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu vou mostrar o que? Comprinhas! Comprinhas, hoje sim é comprinhas A gente fez algumas comprinhas e como eu sei que vocês gostam de ver as comprinhas, tu fez também, não é? Não fez, não. Fez, o único que fez comprinha da Black Friday foi ele, eu só comprei chá que nem chegou ainda Mas voltando ao assunto, como eu sei que vocês gostam de ver as comprinhas, aí eu resolvi gravar aqui pro canal pra vocês Que fica mais fácil, porque gravar nas stories e tal, mas lá eu também mostro pra vocês algumas coisas Então me sigam lá no Instagram, e o Alisson também, né? Isso mesmo! Então antes de começar o vídeo, não esquece de Se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito, ativar, sininho pra receber as notificações sempre pra postar vídeos novos E curtir e compartilhar os vídeos aí com seus amiguinhos, pra que eles possam nos ajudar a crescer cada vez mais e mais Isso! Tá bom? Então, bora começar o vídeo! Começando você pelas suas comprinhas, mostra as suas comprinhas da Black Friday Esse short da Zara, maravilhoso O que é que eu tenho aqui, eu tenho uma mãozinha? Mostra o preço, não tem preço? Já tirou, acho que é? Não, tirei, mas o preço que tá aqui é o preço cheio, não é o preço que eu peguei Ah, não tá o preço da... Não... Foi sem... Aqui, ó, acho que tem uma nota aqui, ó Pera aí, esses dois são iguais? É o mesmo modelo? São da cor? Esse modelo tem um tecido um pouco mais grosso, como se fosse... Ó, deixa eu abrir aqui pra mostrar Olha que lindo que ele é 119 119, super confortável pra usar no dia a dia Aí ele também comprou uma camisa na Black Friday Eu, no final da Black Friday da Zara, não comprei nada Mas enquanto o Alisson pega ali, eu mostro aqui o que eu comprei Ó, eu comprei este brinco aqui, maravilhoso Atelier Chilaze, acho que é assim que fala, se eu não me engano Eu vou deixar o arroba aqui E no box de informações, pra quem quiser, esse colar perfeito, maravilhoso Zero de efeitos também é dessa mesma marca Estou apaixonada, não vou lembrar o preço pra dizer pra vocês Mas eu vou deixar todas as informações aqui no box Se eu achar no site ainda Porque eles tem no site, e se eu achar no site eu deixo tudo aqui E também comprei mais um, que é igualzinho, só que é amarelo É igual esse que eu tô aqui, só que é amarelo Eu acho que... Acho que é isso que eu falei Atelier Chilaze, Chilaze, algo assim O Alisson comprou essa camisa maravilhosa na Zara também 119 também, o mesmo preço Mesmo preço? É, e ela é de linho, né? Aham Ela parece ser bem... Bem chique Bem fresquinha, né? Parece ser muito quente e tal Sim E daí também ele comprou no dia que a gente foi na Zara Essa outra camisa Porque ele é o doido das camisas Eu sou a doida dos blazers, o Alisson das camisas Né? Essa aí é coleção 9, então essa aí tava com preço cheio 49, acho que é A Inazara, ó Pega aí, deixa eu mostrar o que eu comprei na Zara E a Inazara, eu comprei essa calça aqui maravilhosa que eu já usei Muito, muito maravilhosa Não vou lembrar o preço porque já tá sem etiqueta Ah, me perdoem Mas se eu achar no site eu boto aqui pra vocês Comprei essa bolsa maravilhosa Acho que essa foi R$179, se eu não me engano Olha, que chique Muito linda, só pra chamada Já tem várias rotinhas com ela lá no Instagram Que ainda não espero que saiba lá Comprei essas duas camisetinhas aqui Essa aqui eu amei Super coloridona, bem na vibe que eu estou ultimamente Essa foi R$59 E comprei essa outra aqui também Que é do mesmo estilo, né Já tá até suja da mate, coitada Que eu tenho que lavar R$59 também Também já tem fotinho com as duas lá no Instagram Vou lá conferir porque eu sou finacob, né gente Não pode usar Ah, queria dar uma dica disso aqui, ó Eu achei muito legal Esse aqui é um carimbo de segurança Por exemplo, aqui tem informação na nota A gente vem aqui A gente passa aqui em cima E aí ali some a nossa informação Então é super útil, por exemplo Quando você tem alguma caixa Que vem aí com essas informações Alguma carta que você queira botar fora Você passa esse carimbo aqui em cima E aí, tudo certo Eu comprei na Americanas Se eu achar o link eu deixo aqui pra vocês No box de informações Não, no Magazine Luiza No Magazine Luiza eu comprei Aí na GV GV não JV Boutique Que é uma loja aqui de banheiro Eu comprei esse cinto aqui Maravilhoso Que é de colocar assim, ó Muito, muito lindo É, acho que foi 119 Se não me engano Eles não tem site Mas eu deixo o Instagram deles aí Caso vocês querem entrar em contato Amei, ainda não usei Deixa eu pegar o que eu comprei na Renner Na Renner eu tinha comprado um vestidinho Antes de ir lá pra livramento Só que ele ficou apertado nos meus seios Ficou taxando assim E aí eu troquei Por esse aqui Que é uma chemise, né Aí eu posso usar ela aberta Fechada Maravilhoso Acho que 159 E junto comprei esse cinto aqui Que eu já estou usando também Que eu já usei também Várias vezes Né Porque a gente compra pra usar, né Já falei Ah, o que mais? Zara já foi Ah, comprei esses anéis aqui Esse aqui De lá Não reparem minhas unhas, tá Esse lilázinho E esse rosa aqui No Narelab Acessórios Se eu não me engano É assim no Instagram Mas eu vou deixar aqui também Escrito no box Pra mostrar pra vocês Ela tem vários modelinhos lindos Desse aqui tem outras cores também Acho que ele é amarelo Tem lilás também Eles são modelos diferentes, né Daí eu comprei esses dois Na minha beijosa Eu comprei correntes coloridas Que estão super em alta Então tem essa verdinha aqui Tem a laranja E tem essa aqui Que ela é dourada Com um lilás, né Cada uma delas foi R$30 E também comprei esse brinco aqui Que eu achei muito bonito também Fez uma argola, ó Esse aqui foi R$20 Ela é bem pesadinha Achei que ela seria um pouquinhozinho mais leve Eu achei que seria um pouquinhozinho mais leve Inclusive já que a do meu orelha Eu já perdi a A tarraxinha Ainda é pesada que ele tá Mas, né Fazer o quê? Isso aí Guarda bonitinho E agora eu vou finalizar Ah, tem mais uma pecinha da Renner Que eu comprei ontem E aí Vou finalizar com a ceia Ah, e tem os calçados também, né Vou passar palhaço de novo Que daí ele vai mostrar Bonitinho pra vocês Tem essa bermuda Me julguem A quem ama e a quem odeia Mas eu gostei bastante dela Vou ter que dar uma passadinha Essa aqui foi R$119 Na Renner Antes de mostrar da ceia Vou mostrar os calçados que eu comprei Ó, é nessa loja Hitz Eu amei porque ele é bem coloridão Achei super estiloso Eu sempre quis um sapatinho desse aqui Só que, tipo, nessa pedaço aqui Ele sempre ficava com meus dedinhos pra fora, sabe Tem alguns sapatos que eu acho que eles fazem menor aqui Que daí parece que fica os dedos aparecendo assim E aí eu não gostava muito Aí eu fiquei feliz Eu sei que deu certo E comprei essa outra aqui Eles tem site Se tiver no site ainda Eu deixo aí no bloco de informações E deixo o Instagram aqui também Aí comprei essa aqui Que eu tô pensando ainda Eu gostei dela Só que eu acho que vai fazer muito barulho Que fica pegando aqui, ó Um tecido no outro Ó Daí ela faz um barulhinho E eu não sei Eu queria muito ficar com ela Porém eu estou pensando O que que eu vou fazer Mas deixa eu botar pra vocês verem Como é que ela fica no peito Eu achei ela bem bonita Mas achei ela meio grandona E ó Como ela fica fazendo barulho E então agora vamos finalizar Com ceia A apaixonada estou Por essa calça maravilhosa Zela ontem Pernal Shopping Exatamente assim como eu estou Só que aí no lugar do short Eu tô com ela Muito perfeita Não vou saber dizer o preço pra vocês também Eu já tirei a etiqueta Se tiver no site ainda Eu deixo aqui Uma box de informações Vai comprar essa saia aqui também Muito linda Tadam Né Essa tem um valor R$129,99 Comprei essa aqui Também Que tá toda amassada Né Mas eu amei essa aqui Coloca pra usar também Nesse xadrez quadriculado Eu acho muito lindo Combinaria até com esse look que eu trouxe Né Ó a última pecinha eu não vou mostrar Porque eu ainda estou pensando Se eu vou usar ela no Reveillon ou não Não é porque a gente vai passar em casa Que a gente tem que passar de pijama né Eu até mexi com o Alice com a minha mãe Que a gente vai ter que passar o Natal e o Reveillon de pijama Já que a gente não pode sair E é isso Eu acho que foram essas comprinhas do Alice Mas só aquelas ali da Zara E da Black Friday né E do... Da Zara de novo Porque ele é cheio Ele solta a Zara É porque na real Pra homens Zara não existe né Tipo pra mulher Nós assim A gente ainda consegue achar coisas na C&A Na Renner Mas o homem fica meio difícil Porque eles tem umas coisas Que é muito nada a ver Né Muito Muito nada a ver Daí o Alice não gosta Eu falo que parece que eles Eles até tem umas ideias boas Mas chega no final Parece que eles querem estragar peças Sim Colocam umas estampas Um negócio Nada bem em cima das peças Que não precisaria Sim É tipo por exemplo Até novo feminino Também vejo muitas vezes isso Às vezes tem umas caixas de paetê Que tu até usaria Mas eles colocam uma faixa rosa Assim Tipo nada a ver Né Aí não tem condição Tem gente que gosta Mas tipo eu pra mim Não Quando eles misturam muita coisa Assim não dá Até ontem na Renner A hora que a gente foi no shopping Tinha umas moças assim E elas disseram Nossa mas isso aqui tem muita misturança As próprias vendedoras né Elas disseram Nossa mas isso aqui tem muita misturança Isso aqui tá demais Como diziam Viu só cuidando né E é isso Essas foram as comprinhas Voltamos domingo Com mais um vídeo aqui pra vocês Lembrando que São vídeos toda terça Quinta e domingo Às nove horas Não esquece de se inscrever no canal Porque ainda não é inscrito Ativar o sininho Pra receber as notificações sempre Que eu posto vídeos novos Curtir e comentar Curtir e compartilhar E comentar também E comentar também Comenta aí pra nós Qual que foi a peça preferida de vocês E não esquece de seguir a gente lá no Instagram Tá bom? Beijinhos do coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau